É isso aí pessoal, aqui é o cafezinho, né, da nossa pesca primitiva, estamos aqui. Ecefa, quais são as possibilidades desse café aqui de manhã, cara? É o café do nosso amigo Rai, você que quer tomar um café olhando essa paisagem, vendo o mar, e também depois levar um peixe pra casa, um peixe fresco, você pode procurar a cabana piaçada, que ele está aqui à disposição. Café simples, mas com muito amor, gostoso, você que gosta de cuscuz, pão, ovo frito, pode procurar a gente, que você vai ser bem excepcionado, isso eu te garanto, porque Rai é o cara. Obrigado. E aí Del, o que você está achando aí, cara, do café da manhã? Estou achando massa, todos os dias aqui sendo bem recebido, bem tratado. Temos aqui a cabana massa, os clientes do mar. É isso aí Del, valeu aí Dr. Del, hein? É o que dá o trato na parada. Já chegou até o nosso pescador aí. Foi ele que, aqui, todo o aparato, né? Nosso amigo... Vai tomar um café com a gente aí, o nosso amigo Cadu, guarda municipal aí. Cadu, guarda municipal, pescador de rio, aí corrupto. Aí ó, corrupto, vamos pegar os corruptos, vamos botar pra pegar os peixos do mioco. Cadu, eu, o cafezinho da nossa pesca primitiva aqui. Sim, menino, os caras estão com moral. Toda vaga positiva. Você está convidado aqui, o pescador aí. Pessoal, agora a gente vai dar um tempo aqui na filmagem, porque agora a gente vai trabalhar. Tá ok? É isso aí. Tchau. Tchau.